Olha essa história aqui que deixa a gente até feliz. Se eu, mulher, então eu levanto o braço e agradeço a Deus. Um estuprador foi preso, atrás das grades. Gente que não consegue viver fora da jaulinha onde não tem mulher. Porque se viu uma mulher dando sopa, vai lá e pimba. Foi preso ontem, um homem estava deixando as mulheres em Santa Maria apavoradas, não é pra menos. Ele agia nas paradas de ônibus de manhã cedinho. Acordar cedo pra trabalhar, malandro não quer não, mas pra estuprar a mulher ele levanta. Já foi reconhecido por vítimas, vamos ver. De acordo com informações fornecidas pela polícia civil, o homem se aproximava das vítimas a pé. Ele usava sempre uma faca do tipo peixeira e obrigava as mulheres a acompanhá-lo a locais como terrenos baldios. As vítimas eram forçadas a manter relações sexuais com o agressor. E quando este terminava o ato, ele aproveitava o momento para subtrair o que a vítima tivesse, o que a vítima trazia consigo. Até o momento foram identificadas três vítimas de roubo e estupro. Mas a polícia acredita que o número pode ser bem maior, já que nem todas podem ter registrado boletim de ocorrência. Três vítimas compareceram a esta unidade policial, foram convocadas, convidadas a realizar reconhecimento pessoal, uma sala destinada para tal finalidade e as três, sem pestanejar, reconheceram Ronan como sendo o autor do roubo e do estupro. Os crimes ocorreram em dezembro do ano passado, todos pela madrugada ou início da manhã. O fato de o suspeito Ronan Gomes de Oliveira Araújo agir sempre da mesma forma e numa região limitada, facilitou a ação da polícia. Ronan foi preso no fim de semana e pode ser condenado a até 60 anos de prisão. Agora, com a divulgação da imagem dele, a polícia espera que outras vítimas também denunciem. Quero dizer que nós estamos aqui à disposição para atender as vítimas e acolhê-las da melhor maneira possível e que este caso sirva de exemplo, que nós nos empenhamos bastante para ela estudar crimes de tal natureza, crimes odiosos como este.